Em Manhuaçu, o temporal causou transbordamento de um córrego no bairro Bom Jardim. Miguel, na semana passada eu anunciei no MG Record a previsão do tempo que iria chover em Manhuaçu. E choveu, né? É verdade, Saulo. E olha só, de acordo com o site Climatempo, há possibilidades de pancadas de chuvas hoje à tarde e à noite em Manhuaçu. Pois bem, lá na cidade, como está sendo anunciado, consequentemente, por causa do transbordamento do córrego, algumas casas ficaram alagadas. Mas os moradores atingidos, de acordo com a Prefeitura, já estão recebendo assistência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros compareceram ao local e fizeram toda a análise da situação. Os moradores perderam alguns objetos, alguns materiais e também estão recebendo assistência de outros moradores. Portanto, algumas instituições estão fazendo a campanha para arrecadar colchões, cestas básicas e outros materiais para auxiliar esses moradores atingidos. A Defesa Civil e o Municipal ainda informou que pode... Nós perdemos a conexão com o Miguel Brás, falando aqui para o Balanço Geral sobre as chuvas em Manhuaçu, que transbordou um córrego no bairro Bom Jardim. Atenção você de Manhuaçu. Atenção você de Manhuaçu. Qualquer informação, qualquer notícia, é só ligar para o Corpo de Bombeiros 193. Tem o Corpo de Bombeiros aí em Manhuaçu e também a Defesa Civil 199, né, Miguel? Perdemos a conexão com você, mas você está de volta aqui. É isso mesmo, Saulo 199, que é o telefone da Defesa Civil. Só retomando, né, que a Defesa Civil informou que pode haver o aluguel social para os moradores atingidos. Isso mediante a análise de algumas instituições. E também, apesar das chuvas intensas, a Defesa Civil afirma que ocorreram poucos incidentes na cidade. Como eu disse no início deste link, a previsão de chuvas, a possibilidade de pancadas de chuvas ainda hoje para Manhuaçu. Saulo Bernardo. Ok, Miguel. Obrigado pelas suas informações. Falando das previsões climáticas nessa cidade de Manhuaçu, na região da zona da Mata Mineira. População, fique atenta. População, fique atenta porque, segundo a previsão, pode ocorrer mais pancadas de chuva ainda de hoje para amanhã em Manhuaçu.